O clima adverso no segundo semestre de 2020 contribuiu para a baixa produção de laranjas em São Paulo e também no Triângulo Mineiro, considerados o cinturão citrícola do país. A estiagem que ocorreu no ano passado agravou a queda na produção de citros, contribuindo para a baixa disponibilidade de frutas com padrão para a mesa. Logo, as adversidades do clima, as incertezas da pandemia e a alta demanda levaram os produtores de citros a direcionar suas frutas para a indústria em 2020, fator que impulsionou a cotação das laranjas de mesa em praticamente todos os meses do ano passado. Segundo relatório da Fund Citros, emitido em dezembro, o cinturão deve ter uma queda de 30% na sua produção nessa temporada de 2020 e 2021, considerada a maior quebra de safra da história em termos percentuais desde 1988 e 89. e aí Obrigado.